Disposição, concentração e muita vontade de vencer. O que eles mais querem é manter os bons resultados nos Jogos Regionais do Idoso 2017. Seja na dança, no tênis de mesa ou nos jogos de cartas. Cada um com sua experiência vai contar com a habilidade dos companheiros e, é claro, com a amizade. É gostoso participar, tanto jogar aqui como jogar em cidade e fora. É muito bom. A gente faz novas amizades, tem outros conhecimentos. É um aprendizado. Você aprende a lidar com pessoas de diferentes comportamentos, diferentes ideias. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai criando certas manias. Então, às vezes, você se irrita com as pessoas mais velhas, porque elas têm manias. E você aprende a conviver com tudo isso. Eu acho muito bom. Os Jogos acontecem de 1º a 4 de julho, em Americana. Com 15 comissões, serão 87 atletas disputando as seguintes modalidades. Damas, buraco, truco, dominó, tênis de mesa, coreografia, vôlei adaptado, dança de salão, malha, bocha, atletismo e natação. Para quem já ganhou em 2016, fica a expectativa para este ano. Estamos treinando bastante. A expectativa sempre é boa, né? Porque a gente já participou outra e sempre foi um dia melhor do que o outro. Então, nós esperamos alguma coisa de bom. Eu participo de bastante coisa já, né? É o terceiro ano que eu participo. É divertido. Eu fico solta porque já estou acostumada, acho. Então, eu não fico nervosa, nem irritada. Para mim, o jogo vem, a mulher vem levar. É só vir as cartas boas, a gente joga. Neide Vieira da Silva, coordenadora do Centro de Referência de Saúde e Lazer do Idoso, fala da importância da atividade física na terceira idade. Hoje, o idoso não está mais arrastando chinelo ou só cuidando de neto, né? Ele está aqui buscando qualidade de vida, a convivência, a troca de experiência. E ele sai da depressão, ele diminui os remédios, né? Então, o custo-benefício é muito grande e, com certeza, vale a pena investir nessa modalidade que é muito mais econômico do que gastar com medicamentos, com equipamentos de saúde, né? É a prevenção mesmo para o idoso. Professor voluntário de tênis de mesa, Edson Boro Rodrigues, também aponta benefícios para a prática do esporte. Bom, o tênis de mesa, para a terceira idade, ele ajuda muito na parte de prevenção do mal de Alzheimer, ajuda na parte de raciocínio, né? Você tem que estar pensando sempre rápido na coordenação motora e traz muitos benefícios para a saúde. Eles estão fazendo uma atividade física, né? Se divertindo, fazendo até uma atividade física. E isso ajuda demais para eles.